Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós vamos saber das novidades do novo programa, do novo programa não, da nova temporada do programa Sabores da Amazônia aqui do AmazonSat. Nós recebemos a nova apresentadora Selma Reis, ela estava dizendo para a gente que agora ela está chique. Ela já é até a nova apresentadora do Sabores da Amazônia. E nós vamos saber como está sendo esse desafio para ela. Bom dia. Bom dia, bom dia. Olha, é um desafio mesmo, porque na verdade eu estou seguindo a seguinte proposta. Eu estou sendo eu mesma, eu mesma, só eu mesma lá falando, conversando, trocando ideias. E estou tentando transformar naquela cozinha uma cozinha minha também. Ou seja, se é minha, eu posso brincar, posso ouvir brega, posso contar piada, posso fazer bobagem, entendeu? Falar besteira às vezes, me confundir também quando eu estou dispersa. Então a partir disso a gente já consegue saber um pouquinho do que é a Selma, né? Como que a gente pode, porque normalmente quando a gente começa um programa, a gente sempre conversa sobre isso, né? Nós estamos entrando na casa das pessoas, as pessoas estão nos recebendo. Mas você só consegue receber bem na sua casa aquela pessoa que você sabe quem é, que você sabe como é, que você já conhece um pouquinho, ou então já espera alguma coisa dela. E o que as pessoas podem esperar da Selma? Quem é a Selma? Olha, eu acho que as pessoas devem esperar exatamente o que eu sou. Eu sou uma amazonense, uma garota do interior. Eu vivi até nove anos nas margens do rio Aripuanã, num lugar chamado Mineração Bonfim. E eu vivi, de lá eu vim pra cá, eu aprendi a me comportar. Não muito, tá gente? Eu continuo meio mal comportada. Eu aprendi a me comportar, eu adquiri conhecimento, eu ganhei grandes amigos. Eu construí uma história profissional, tá? Então o que as pessoas vão esperar de mim é isso. Uma pessoa normal, que gosta de fazer as coisas o máximo bem feito que consegue, tá? E de bem com a vida. Eu sou muito otimista, sou feliz, sabe? Sou bem pra cima. E em relação ao programa, foi um desafio? Você já tinha tido algum outro tipo de experiência com a televisão? Como foi quando você descobriu que você poderia fazer um programa, que você poderia mostrar a sua receita pra muitas pessoas ao mesmo tempo? Então, eu tenho várias experiências como entrevistada, como fazendo receitas ao vivo, algumas experiências sim, de televisão. Eu participei inclusive do júri do Masterchef, que é um programa nacional. Então assim, eu tenho algumas experiências como jurada de culinária. Então tudo isso você dá uma entrevista como empresária. Mas a ideia de comandar um programa, eu confesso que me deixou com dor de barriga. Eu fiquei bem... Aí eu tô repetindo esse mantra, sabe? Até amanhã eu tô muito preocupada, inclusive, com a reação das pessoas. Aí eu fico dizendo, não, eu não devo fazer isso. Mas pra mim, gente, é importante. É importante fazer bem feito. Eu acho que não tem sentido eu levar alguma coisa pra casa de alguém se essa pessoa não receber bem. Então assim, eu realmente gostaria de fazer bem feito, de que as pessoas gostassem e aprovassem. E a gente sabe que isso é difícil, né? Então... E desde quando a culinária surgiu na vida da Selma? Olha, a culinária surgiu na minha vida batendo bolos, que você adora fazer, não é isso? Batendo bolos numa festa que meu pai fazia pra São Lázaro, num lugar que nós temos lá, que é o primeiro trecho de Cachoeira do Rio Aripuanã. Esse lugar é nosso até hoje, chama Vila de Periquitos. Então eu comecei batendo bolo ali e ajudando a minha mãe a fazer as coisas da quermesse. A gente fazia tudo. Fazia comida, levava o padre, levava o médico. E eu, meu pai, pagava uma promessa pra São Lázaro todos os anos em fevereiro. Aí, depois disso, eu não quis mais fazer o trivial. Eu sempre gostei de culinária sofisticada, mais sofisticada, né? E fiquei assim até casar e a Renata e a Rafa, as minhas gêmeas mais velhas, elas que me ensinaram a fazer feijão com arroz, porque eu tinha que fazer pra elas. Então eu fui aprender o trivial. Como eu trabalhava, sempre trabalhei o dia inteiro. Trabalhava no distrito, área administrativa, e eu estudei economia, trabalhei na área de finanças. Então, eu tinha muito pouco tempo, então eu tinha que ser muito eficiente na cozinha pra dar conta dos meus filhos, pra receber os amigos do meu marido, pra funcionar como uma dona de casa, né? E sempre perfeccionista. Então eu desenvolvi vários talentos na cozinha. E acabou que o dia alguém me convenceu de que eu deveria usar esse talento profissionalmente. Então é possível que uma pessoa, por exemplo, a gente percebe muito que quando as pessoas casam ou quando elas assumem algum tipo de responsabilidade um pouco maior e precisam desenvolver alguma coisa dentro da cozinha, elas realmente colocam a cara no sol, como a gente costuma dizer popularmente, e aprendem a fazer aquilo que nunca imaginaram que fariam antes. Olha, eu vou te falar sinceramente, falo isso por experiência pessoal. Não há nada nessa vida que a gente se dispõe a fazer que não consiga. Então assim, eu acho que você nessa vida precisa ter fé em Deus, acreditar em você, acreditar que você é um filho debaixo desse sol e que você consegue vencer as coisas. Então assim, essa força interior, eu acho que te leva a tudo. É determinação, é foco, eu vou fazer. Quantas coisas, gente? Eu não sei fazer tudo. Eu faço culinária de catering, de buffet há 21 anos. Então assim, eu já fiz comidas de várias cozinhas do mundo inteiro. Mas tem muitas coisas que eu não sei ainda. Então assim, a gente sempre, quer dizer, essa busca do aprendendo, de se superar, de correr atrás, de dizer, não, eu quero ser capaz de fazer isso, faz muita diferença. Então eu tenho isso dentro de mim, essa inquietude, essa vontade de aprender. Eu tenho certeza que o pessoal do Sabores, os telespectadores, vão me ensinar muitas coisas e eu espero apenas levar uma informação agradável, simpática, bacana para eles. Eu espero ser uma pessoa que vai somar, nem que seja com um sorriso, com uma força positiva na vida deles. Selma, a gente estava conversando aqui sobre aquelas receitas que não dão certo, né? Nós estávamos dizendo, por exemplo, que quando a gente olha uma receita e vê lá 8 ovos, a gente acha que aquilo é demais. Ai, mas 8 ovos, não precisa de tudo isso. Daí a gente diminui a quantidade dos ovos e coloca só 4, coloca só 3, depois não entende por que a receita não deu certo. Você estava dizendo para mim que a disciplina é muito importante dentro da cozinha. Sim, sim, duas coisas são super importantes dentro da cozinha. O cuidado com o preparo e os ingredientes. Os ingredientes, eles são a alma da qualidade e a quantidade correta dos ingredientes. Então, se você tem uma receita que tem 8 ovos, alguém testou essa receita e disse, ela tem que ter 8 ovos. Vai funcionar com 6? É bem provável que sim, mas não vai funcionar da mesma forma. Isso é o que diferencia o trabalho profissional, é um trabalho mais esmerado mesmo, que é amador, né, do curioso. Mas eu acho super válido, as pessoas vão lá e mudam tudo. A minha irmã mais velha, nós somos 3, são 4 irmãs cozinheiras, tá? Eu aprendi a cozinhar com a mais velha, com a Maria José. Quero ser convidada para ir nessa casa. A Sueli cozinha muito bem e a Cid, a minha irmã caçula, é uma super chefe também, tá? Então, assim, a Sueli é aquela cozinheira da família, é a nossa matrona que a gente chama, né? É a chefe de tudo, é a que manda, é o general. A Sueli, ela tem um hábito terrível. Ela faz, por exemplo, uma torta gelada de cupuaçu. Ela faz nesse sábado, nesse domingo é assim. Aí no domingo seguinte tem chocolate, aí no terceiro tem chocolate e biscoito, aí no quarto tem chocolate, biscoito e castanha. Dali a 2, 3 meses, ela jamais vai lembrar a primeira receita, entendeu? Então ela muda tudo, ela muda tudo. Então, assim, é bem interessante a forma como ela conduz na cozinha, né? Então ela muda tudo, ela não consegue fazer a mesma receita sempre, ela tá sempre mexendo. Então é legal, essa versatilidade é legal, a gente brinca, mas ela não consegue lembrar depois. E essa questão da relação dentro da cozinha, normalmente quando a gente vem de uma família que gosta de comida, que gosta de cozinhar, tem sempre aquele ponto de encontro e o ponto de encontro normalmente é a cozinha. Tá todo mundo cozinhando, conversando e na sua família são 3 cozinheiras, como a gente consegue lidar com isso? É uma confusão, né? Gente, eu tenho 10 irmãos, nenhum é magrinho, tá? Então, assim, nós somos hoje, nós somos 8 vivos, né? Alguns 3 já faleceram e nenhum é magrinho, tá? Porque a gente, toda conversa nossa é sempre em torno de comida. E nós gostamos muito mesmo de comida. E tem uma coisa muito bacana na minha família e que eu acho legal também de pontuar pra você. A gente tem muito orgulho de ser amazonense. Então, é uma família típica do Amazonas. E o interessante é que a minha mãe é loura e tem os olhos azuis, a dona Zefinha. Ela é loura do olho azul. E os filhos brancos, um pouco altos, a gente tem um biotipo um pouco diferente pela própria descendência da família. Mas isso é apenas descendência, porque nós somos caboclos mesmo, de verdade. Cozinhar o regional é diferente de cozinhar aquilo que a gente já conhece? Não, a diferença é que você é conhecedor. É aquela história, você nunca vai fazer comida árabe como uma árabe mesmo, uma mulher árabe. Você nunca vai fazer. Você pode fazer muito bem, mas jamais como ela. O que a gente carrega na nossa cozinha aqui? A tradição, os hábitos, os nossos costumes, a nossa fala, o nosso jeito de apelidar os pratos, os acompanhamentos, os ingredientes. Mas é só isso. Em relação ao sal e o doce, algumas pessoas gostam de cozinhar mais o salgado e outras pessoas têm mais facilidade com o doce. Mas existe uma diferença. Muito, muito grande. O doce, você tem que ser fidedigno com quantidades, porque por um erro muito bobo, sabe assim, 10 ml a menos ou um ovo a mais, pode mudar muito uma receita de doce. Já o salgado, não. O salgado, ele te permite ver essa atividade. Por outro lado, ele também acaba contigo, porque você pode destruir uma receita adicionando coisas que não têm nada a ver com ela. Mas o salgado, com certeza, ele é muito mais tranquilo de fazer, porque você tem um leque de coisas que você pode incrementar, mudar, mexer e tal. O doce, não. O doce, ele é muito mais fechado pra isso. Pra você ter certeza de que uma mistura, por exemplo, vai dar certo. Eu quero misturar tomate, cebola, pimentão, mas será que o pimentão combina com o tomate? Selma, da onde que eu vou tirar essa informação? Como que eu sei que uma coisa orna com a outra e que a gente consegue juntar e fazer aquele mesclado ali de uma forma, digamos que, agradável, né? Ao paladar. Porque no final tem que ser agradável ao paladar, mas tem coisa que não combina uma com a outra. Essa pergunta é interessantíssima. Eu não... Acho que nunca fizeram essa pergunta pra ninguém. Deixa eu te falar. É intuição, talento, conhecimento. E eu vou te dizer, eu tenho muito respeito pela tradição. Tanto que a minha comida é conhecida, eu sou conhecida por uma cozinha amazônica de tradição. Então, assim, eu uso referências. O que a minha avó usava, o que a minha mãe usava, o que meus tios usam, o que meus amigos, amantes, meus amigos usam. Então, assim, se você coloca coisas muito diferentes, você precisa testar só você primeiro pra depois colocar em prática. Então, assim, é preciso ser testado. Uma outra coisa, comida tem que ser provada. Essa história de que, ah, eu não gosto de provar comida, não. Você tem que provar. Não tem outra forma de você passar pras pessoas, né? Por isso, normalmente, a gente não faz o que a gente não gosta, né? Criatividade é por isso que dizem que cozinha é uma arte. É criatividade. Você tem que usar a tua criatividade, mas baseada em técnica, ou bom senso, ou conhecimento, ou conselho. Né? Então... E a gente vai receber muitos conselhos. Com certeza. Os que eu puder dar, com certeza. E eu espero realmente que vocês gostem do novo formato. O primeiro programa amanhã vai trazer dois chefes. Eu quis pedir da produção pra escolher chefes de cozinha pra conversarem comigo por duas razões. Uma porque eles são meus amigos, outra porque nós ficamos muito à vontade. E eu acho que pra esse primeiro dia isso era super importante pras pessoas, né? E ficou muito show o programa. Eu acho que você não deve perder porque ficou muito legal. A gente pode saber qual é a receita ou só se assistir? São três receitas. Três receitas. Culinária amazônica oriental, culinária amazônica contemporânea, moderna, feita pelo nosso maior chefe hoje, que é o Felipe Shedler, do Banzeiro, tá? Comida oriental feita por um dos pilares da nossa gastronomia, que é o Herói Atacano, do Suzurã, tá? E a culinária tradicional feita por mim, tá? Muito obrigada pela sua participação. A gente espera mesmo que seja um sucesso. A gente já tem certeza, na realidade, que vai ser um sucesso. Eu vou assistir e eu prometo tentar seguir as receitas bem certinho, sem tirar nem pôr nada. Eu juro que eu vou acreditar. Muito obrigada. Muito obrigada. E pra você que tá em casa, não perca a estreia do Sabores da Amazônia amanhã e fica com a gente ainda aqui no Estilo de Vida, que nós vamos pro intervalo, mas daqui a pouco a gente tá de volta. Obrigada. 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 Obrigada.